Chama pra mim o Miguel, o Miguel tá comigo aqui, ele vai contar pra gente aí fora. Cadê? Coloca ele pra mim aqui. Miguel, você tem informação, amigão? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você e pra quem tá em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Olha só, mais um homicídio foi registrado na cidade de Manhuaçu. E de acordo com a polícia militar, a vítima é Cleverson Carlos, de 26 anos. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ele foi atingido na região da cabeça e nos ombros. O SAMU e o corpo de bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, constataram a morte do rapaz. A polícia militar obteve informações de que o suspeito estava a pé e após o crime, fugiu. O tenente da polícia militar, Maxwell Santos, nos conta mais detalhes sobre esta ocorrência. Vamos acompanhar. Nessa noite de quinta-feira, a polícia militar foi acionada, dando conta aí de que o indivíduo teria sido vítima de disparos de armas de fogo. De imediato, as equipes do turno deslocaram para o bairro Matinha. Constatamos a veracidade dessas informações. E com a chegada também imediata do corpo de bombeiros, em SAMU, constatou-se aí que o indivíduo já tinha evoluído para a óbito. A polícia militar já tem algumas linhas de informações de trabalho. Iremos agora, ao longo dessa noite, realizar aí as diligências para poder tentar identificar e prender esse autor. Muito bem, Nico, né? Como o policial disse, que a polícia já tem uma linha de investigação, mas também tem outro detalhe. Qualquer informação que leve à autoria deste crime pode ser repassada pelo disco de denúncia, que é 181, pelo telefone da polícia militar, que é 190, ou, se preferir também, pode repassar para a polícia civil e o telefone é 197. Nico? Tá certo, Miguel. Obrigado pela sua informação. Falando de mais um crime, manhã, sul, né?